Olá, tudo bem com vocês? Como nós podemos realizar entregas? Nós podemos pensar em um sistema capaz de levar um determinado pacote, ou seja, levar uma determinada quantidade de informação, ou seja, ela representada por um caixote aqui, ou uma proteína, por exemplo, uma informação biológica para um destino. Ou seja, os métodos de entrega são extremamente importantes porque eu preciso, primeiro, que o meu objeto a ser entregue seja transportado de maneira adequada, que não leve o mesmo a ser estragado ou danificado durante esse processo, e eu preciso que ele chegue rápido ao local e de maneira específica, porque eventualmente eu não quero entregar uma mala direta que atinja diversas pessoas, mas eu quero entregar uma determinada encomenda para uma pessoa específica, ou então eu quero entregar uma determinada molécula biológica para um tipo celular específico. Mas como que nós podemos realizar entregas de ácidos nucleicos em uma célula? Uma maneira é utilizando estratégias não baseadas em vetores virais, estratégias que nós temos aqui já em outro vídeo que vocês podem assistir. Outra possibilidade é a utilização de vetores virais para entrega de ácidos nucleicos, e grosseiramente falando, nós podemos falar aqui de vetores retrovirais e vetores adenovirais, os vetores retrovirais ainda nós podemos ser um pouquinho mais preciosistas e separá-los os mesmos em vetores da família gama retroviride, que seria um tipo específico, vetores esses que tem uma grande desvantagem por necessitar do processo de replicação celular, ou seja, por isso que eles acabam tendo uma aplicação um pouco mais específica, porque eles só conseguem infectar células que estão ativamente proliferando. Ou então vetores da família lentiviride, que justamente tem a capacidade de infectar células, mesmo que elas não estejam passando por um processo de replicação, células que não estão mais se dividindo. Já para vetores adenovirais, nós podemos salientar aqui dois tipos específicos, os da família adenoviride, propriamente dito, que são os vetores adenovirais completos, capazes de realização do ciclo de vida completo, e também os vetores adeno associados, ou seja, vetores que exploram o adenoviral que está explorando uma célula, ou seja, é como se eles fossem, em última instância, patógenos do vetor adenoviral, porque você precisa do mesmo ali na célula para que ele complete o seu ciclo de vida, e eles são chamados de vetores adeno associados. E cada um deles tem aplicações e características que os tornam interessantes para uma ou outra utilização de interesse biotecnológico. Pensando então nessas ferramentas capazes de infectar células de mamíferos, nós temos como um grande exemplo os retrovírus. Esses retrovírus da família retroviride como geral aqui, podem ter a capacidade de integrar o material genético que carregam nessas células-alvo. O material genético aqui que eles têm, ele é justamente um RNA, e eles precisam passar por um processo de transcrição reversa, o que traz o nome aqui a essa nossa família. Essa transcrição reversa permite que seja produzida uma molécula de DNA a partir desse genoma, molécula essa que será integrada na célula-alvo final. Uma subfamília muito importante é a lente viride, justamente porque ela tem a capacidade dentro dessa nossa família e de realizar esse processo sem a replicação da célula, como já mencionado. Um membro muito famoso da mesma é justamente o vírus da imunodeficiência humana, ou o HIV. Um ponto extremamente importante é que eles são vírus do tipo integrativo, ou seja, eles vão se unir ao genoma da célula ou do paciente com o qual sejam confrontados. Isso pode ser uma característica positiva ou pode ser uma característica negativa dependendo do tipo de aplicação, porque você está obrigatoriamente modificando o genoma do paciente quando você utiliza um vírus do tipo retrovírus. E isso causa uma expressão de longuíssimo prazo daquela informação, dado que o DNA, o material genético daquele organismo, foi modificado. Isso pode ou não pode ser interessante dependendo do tipo de aplicação. Pensando em uma aplicação transiente, como por exemplo a produção de uma vacina, isso definitivamente não é interessante. Por isso que foi necessário o desenvolvimento também de estratégias de biologia molecular baseadas em, por exemplo, adenovírus. A nossa família adenovirida tem uma característica de, além de serem vírus baseados em DNA, não serem integrativos. Ou seja, esses vírus não estão inserindo o seu ácido nucleico, a sua informação no genoma do paciente. Logo, eles ficam transitoriamente. Ou, pelo menos, eles têm uma probabilidade muito baixa de inserção e, via de regra, permanecerão transitoriamente na célula por um curto período de tempo. Também temos os vetores adenossociados, já mencionados, que podem de alguma forma se relacionar. São vetores extremamente interessantes quando nós pensamos, por exemplo, no processo aqui de terapia gênica. Ou seja, uma situação na qual eu quero adicionar uma informação de maneira controlada, que não tenha os riscos de integração no genoma do paciente e que permita a produção por uma escala de tempo maior ou menor. E aí eu posso escolher entre essas duas categorias aqui. E nós iremos conversar um pouquinho mais sobre o Zolgensma, que é uma molécula que ficou na mídia um tempinho atrás, sobre justamente ser um vetor, aqui adeno associado, capaz de curar, ou melhor, de mitigar os efeitos de uma determinada doença a um custo relativamente alto. Mas o mais importante que deve ser salientado em relação aos adenovírus é que os mesmos não são integrativos. Ou seja, eles não vão se unir ao genoma da célula ou do paciente ao qual forem confrontados. E como eu posso produzir em laboratório esses vírus sem deixar os mesmos patogênicos? Ou seja, eu tenho que ter algum tipo de conhecimento sobre o genoma dos mesmos para manter a infectividade. Ou seja, eu preciso produzir uma partícula que seja infectiva, que entregue a informação. Mas essa partícula não pode ser replicativa. Ou seja, ela não pode produzir novos capsídeos a partir do mesmo. Grosseiramente, todas as estratégias vão se basear em dividir esse nosso material para torná-lo mais seguro na manipulação do laboratório. Em grosseiramente, um vetor de transferência que vai conter o nosso gene de interesse. Um vetor que vai produzir as proteínas do capsídeo, porque pode ser interessante mudar a envelope, mudar como essa molécula se apresenta, como esse nosso vírus produzido se apresenta, justamente para que ele almeje alvos celulares distintos. E também na produção de genes envolvidos com a produção do vírus provavelmente dito. Eu preciso de uma molécula que vai estar envolvida com o empacotamento desse ácido nucleico, com o reconhecimento de alguma informação. Então eu preciso produzir isso de maneira separada. De maneira separada por quê? Porque eu aumento a segurança do sistema para a produção de uma molécula infectiva completa. Percebam. Se por acaso eu realizasse uma recombinação e eu unisse aqui o meu vetor de transferência, jogando fora o meu gene de interesse, e colocando no local do mesmo proteínas relacionadas com o capsídeo do vírus. E para os genes aqui envolvidos com a produção do vírus, ou seja, um vetor que contém genes relacionados com a produção de proteínas do capsídeo, e um vetor que contém os genes relacionados com a produção de proteínas que são relacionadas com o nosso vírus em si, nós teríamos a produção de uma partícula que é capaz de infectar uma célula, mas também é capaz de se replicar nessa célula. E aí ela seria, de certa forma, muito arriscada, porque você começaria a fugir do controle. Por isso que dividir essa informação em diversos entes moleculares dá uma segurança maior aos sistemas utilizados. Se nós pensarmos nos adenovírus, nós vamos ver que o material genético dos mesmos é o DNA, e que eles são capazes principalmente de infectar células do trato respiratório e do trato gastrointestinal. E eles vão se replicar independentemente da divisão da célula hospedeira, ou seja, eu não preciso de um ciclo de replicação daquela célula para que o adenovírus passe por um processo de divisão. E, se nós olharmos aqui, eles têm uma probabilidade muito baixa, ou quase nula, de se integrar no genoma dessa nossa célula hospedeira, ou seja, eles não têm esse interesse de adentrar e permanecer por um longo período de tempo. Grosseiramente, esse nosso vetor adenoviral vai entrar na nossa célula, vai ser endocitado de alguma forma, ele vai conseguir fugir desse processo de endocitose aqui, evitando que o mesmo se torne um lisossomo, que leve à degradação do mesmo, ele vai interagir diretamente com o poro nuclear, e o interagir no poro nuclear, ele consegue entregar esse ácido nucleico, esse nosso DNA, lá no núcleo da célula. Estando ele no núcleo da célula, ele vai ativar a maquinaria de tal forma que vai subverter a mesma para a produção de RNAs a partir desse nosso material genético. E, ao produzir esse RNA, esse RNA é transportado para o citoplasma, onde ele pode ser traduzido e produzir proteínas de interesse do vírus, ou, então, caso esse vírus tenha sido manipulado em laboratório, produzir a sua proteína de interesse. De uma maneira um pouco mais completa, então, nós temos aqui justamente o nosso vetor adenoviral, ele entrando em contato com receptores específicos da célula, e aqui nós conseguimos compreender, porque é importante conseguir trocar as proteínas do nosso envelope, ou seja, se eu trocar aqui justamente essa molécula do nosso vetor adenoviral, eu consigo direcionar o tropismo, ou seja, a preferência de interação do nosso vetor adenoviral com determinados tipos celulares. Após esse reconhecimento, ocorre o processo de endocitose, e caso esse nosso vírus consiga evadir adequadamente da endocitose, evitando a acidificação completa do nosso endossomo na direção do lisossomo, nós temos um processo de liberação da relação dessa partícula viral, e essa partícula viral liberada pode, então, ser capaz de interagir com o poro nuclear e injetar dentro do núcleo o DNA do adenovírus. Esse DNA vai levar à transcrição de algumas proteínas relacionadas com a fase inicial do ciclo de vida do adenovírus. Esses RNAs mensageiros são levados ao citoplasma, onde eles podem ser traduzidos pelos ribossomos e produzir proteínas regulatórias do ciclo de vida do adenovírus capazes de induzir a sua fase tardia. Fase tardia é essa onde o interesse daquele adenovírus agora será produzir novos capsídeos, ou seja, produzir aqui RNAs mensageiros que serão levados para o citoplasma, traduzindo proteínas relacionadas com estruturas ali do nosso vírus. Essas estruturas virais, então, elas podem voltar aqui para o nosso núcleo, porque eu tenho lá o nosso DNA, que será replicado, e ao ser replicado pode empacotar um vírus completo. Esse vírus completo, então, pode sair de volta do núcleo, chegar aqui no nosso citoplasma e ser expulso aqui da célula, ou mesmo lizar essa mesma célula e permitir a produção de uma grande quantidade de vírus que irão infectar outras células. O objetivo da utilização de vetores adenovirais, como ferramentas biotecnológicas, como, por exemplo, para a entrega de uma vacina, é justamente impedir que ocorra essa segunda fase. Você modifica o genoma do adenovírus para que ele não possa realizar esse processo, ou seja, ele produz essas proteínas apenas do seu interesse, ou seja, o seu gene de interesse vai ser produzido ali, e quando ele é produzido, o vírus não consegue, de alguma forma, regular e sequer tem a informação para a produção de novas proteínas do capsídeo, porque essa produção original ocorreu lá em cultura de células. Como vantagens, nós temos que ele é não integrativo, que ele tem uma expressão por um curto período de tempo, ou seja, você não tem um processo de replicação ativa ali que vai manter aquele vírus naquela célula por um longo período de tempo, e o início da expressão é muito rápido, ou seja, em menos de 24 horas você já consegue detectar níveis proteicos sendo produzidos a partir dos genes que foram entregues pelo vetor adenoviral. Uma desvantagem ali é que ele não tem um espaço de empacotamento muito grande, nós podemos colocar ele 8.5 mil pares de base, e ele pode ser imunogênico. Então, para a utilização de adenovírus como vetores de entrega, é muito importante escolher uma cepa adequada de adenovírus que não tenha capacidade de produção imunogênica no indivíduo em questão. E onde que a biologia molecular entra neste processo? Justamente nessa manipulação dos ácidos nucleicos para a produção de um genoma do vetor adenoviral que tem essa propriedade de, ao mesmo tempo, permitir o empacotamento inicial em laboratório, mas que a partícula produzida não seja capaz de produzir novas partículas. Por exemplo, nós vamos falar aqui da produção de um vetor adenoviral para o vírus da raiva, ou seja, que apresente epítopos relacionados com o vírus da raiva e possa servir como uma vacina para o mesmo. Pode pensar aqui em um vetor de clonagem normal, um PUC57, um vetor que utiliza-se de maneira trivial no laboratório, onde no qual nós podemos adicionar aqui um pequeno polipeptídeo antigênico que seja parte do genoma ali do nosso vírus da raiva. Ou seja, eu vou adicionar uma sequência de DNA que, quando transcrita e traduzida, irá produzir esse polipeptídeo imunogênico relacionado com o vírus da raiva. Aqui eu terei a sequência de DNA do mesmo. Outra necessidade pode ser ter um vetor intermediário, um vetor que vai permitir uma troca, ou seja, uma reordenação do mesmo, eu posso cortar com enzimas de restrição e retirar esse fragmento daqui e colocar o fragmento em outro vetor, um vetor que vai permitir o shuttle entre um determinado tipo de vetor e outro, ou entre um determinado organismo e outro, por isso esse nome dele aqui, ele vai fazer esse translado ali. Realizando uma clivagem com enzimas de restrição e uma ligação com DNA ligados, eu posso reconstituir esse nosso vetor Pshuttle aqui, que vai justamente fazer esse intercâmbio de informação entre o material que estava na nossa bactéria com, finalmente, o nosso vetor adenoviral. Com este vetor aqui pronto, eu posso continuar com ele e agora realizar cortes que vão, utilizando outras enzimas de restrição, ligar o mesmo em um vetor como o PADC68, que nada mais é que um vetor com o mínimo de informação para o empacotamento de um adenovírus, ou seja, ele não contém informação suficiente para a produção de nada além. Ele produz ali apenas a sinalização que indica para as proteínas do nosso adenovírus que eu preciso empacotar a informação que nele estiver. Ou seja, eu utilizo mais um passo de biologia molecular, agora que eu já estou em um vetor que me permite cortar com outras enzimas de restrição para compatibilizar as mesmas aqui com os cortes realizados no nosso vetor, que vai ser o vetor de transferência para o nosso gene de interesse. Estando isso pronto, eu posso linearizar esse nosso vetor aqui finalizado e produzir o nosso genoma adenoviral com as regiões terminais desse nosso genoma, regiões terminais essas que são necessárias para o empacotamento. Assim, nós temos aqui regiões terminais cercando a nossa região de interesse, que tem um trecho do nosso vetor PADC, mas também tem aqui a nossa proteína imunogênica, ou seja, a sequência codificante para a nossa proteína imunogênica, o que pode ser utilizado para a produção do nosso vírus final. E o que eu vou fazer? Eu justamente vou pegar esse nosso genoma aqui produzido e vou adicionar aqueles nossos plasmídeos acessórios, que envolvem a produção das proteínas necessárias para a replicação desse nosso genoma aqui, através das suas regiões ITR, mas também a capacidade de empacotamento do mesmo nas proteínas do capsídeo. Esses plasmídeos acessórios que vão fornecer essa informação. Ou seja, o que está no plasmídeo acessório não tem as regiões ITRs, ou seja, não pode ser empacotado. Assim, as moléculas, as partículas virais produzidas não tem como conter o conteúdo dos plasmídeos acessórios, apenas o conteúdo aqui que está entre as nossas regiões ITR. Este material todo, então, pode ser transfectado, por exemplo, em células vero em cultura. O que seriam células vero? Células vero são células de rim de macaco verde. O nome delas vem de verdareno, que seria rim verde em esperanto. O ver aqui e o ou ali no final. houver o que é verdade, verossímil, ali em esperanto também. Então, além desse nome muito bonito, nós devemos estar um pouco chocados agora, porque células de rim de macaco verde são utilizadas para a produção dessas nossas partículas. Então, isso significa que nós iremos causar uma morte em massa de macacos verdes única e exclusivamente para proteger a humanidade de uma possível infecção viral, seja que pelo vírus da raiva ou por qualquer outro vírus? Definitivamente não. Por quê? Porque essas células foram isoladas em 1962 no Japão uma única vez e elas são replicadas em laboratório. Ou seja, não vão realizar um macaquicídio de macacos verdes para poder produzir uma grande quantidade dessas células de rim de macaco verde e elas têm a capacidade de proliferar em laboratório. E essa capacidade de proliferar em laboratório, ela não é só interessante para proteger os nossos macaquinhos aqui, mas também ela é importante para o processo de produção. Por quê? Porque eu coloco uma quantidade limitada aqui do nosso vetor de transferência em cima e dos nossos plasmídeos acessórios e eu realizo uma expansão dessas células. Ou seja, essas células começam a se replicar ali em cultura, dividindo e repartindo mais ou menos. Algumas vão continuar com esse DNA que foi recebido aqui, outras não. Mas eu terei uma grande quantidade dessas células e elas começarão a produzir e empacotar esses nossos vetores adenovirais modificados. E aí simplesmente eu posso coletar o sobrenadante na nossa cultura de células ali, ou seja, o meio de cultura líquido que estava sobre elas. E deste meio de cultura líquido eu terei uma grande quantidade desses nossos vetores adequadamente empacotados e que possam ser utilizados como uma ferramenta biotecnológica. E os vetores adeno-associados? Como eles vão funcionar? A ideia é que eu preciso separar o ciclo de vida do mesmo na ausência ou na presença do vetor adenovírus, ou seja, da infecção daquela célula por um adenovírus. Caso o nosso adenovírus não esteja presente, o que vai acontecer? O nosso vírus aqui, o nosso adeno-associado, ele vai entrar ali por uma proteína aqui do capsídeo que vai interagir com algum receptor celular, assim como todos os nossos outros vírus até então avaliados, vai passar por um processo de endocitose, esse nosso endossomo será rompido de alguma forma, o adenovírus associado vai escapar e sendo o somo, ele vai ser transportado ali para o núcleo, onde lá no núcleo ele pode ter uma integração específica em um locus. Em humanos nós teremos uma integração no locus Aavs1, onde nós teremos vetores adenovirais do tipo 2 se integrando, ou uma manutenção ali, epsomal não replicativa desse nosso vírus, e ele ficará ali latente, porque ele não terá capacidade de produzir novas partículas. Caso contrário, eu tenho aqui a presença do nosso adenovírus, que ele será um auxiliar ao adeno-associado, nós teremos aqui a produção das proteínas necessárias para a replicação do nosso adeno-associado. E aí sim, esse nosso locus aqui começará a produzir RNA mensageiro, que chegará no citoplasma, e nós teremos o empacotamento viral propriamente dito, ocorrendo apenas na presença do nosso adenovírus. E por que essa incapacidade de produção de partículas infectivas na ausência do adenovírus? Porque o adeno-associado, perceba, ele tem um genoma bem mais compacto. A primeira diferença é que ele não é um genoma de fita dupla, e sim um genoma de DNA fita simples. Nós teremos regiões ITR aqui, ou seja, nossos repites terminais invertidos, que eles são utilizados para o reconhecimento da maquinaria do nosso adenovírus para o empacotamento daquela informação quando ela estiver aqui no formato de simples fita. E nós teremos algumas proteínas ali envolvidas com a replicação e proteínas envolvidas com o capsídeo propriamente dito. Só que faltam fatores nesse genoma extremamente compacto e de 4.800 páreas de base que levam à replicação do mesmo, ou seja, que levam à capacidade de produção de partículas infectivas. Por mais que eu tenha algumas delas, eu tenho algumas das proteínas envolvidas para isso. Eu tenho ali genes que codificam para as proteínas do capsídeo, que vão dar o tropismo desse nosso vírus. Eu não consigo propriamente produzir uma partícula infectiva. Assim, nós precisamos da presença do genoma adenoviral, que vai conter uma outra grande quantidade de fatores que serão subvertidos pelo adeno associado para a utilização dos mesmos no empacotamento dessas nossas partículas. E aí sim, quando eu tiver aqui presente todas as proteínas codificadas a partir do genoma do nosso adenovírus, que é um genoma muito maior, com mais de 36 mil páreas de base, nós teremos finalmente a produção dessa nossa molécula final, desse nosso capsídeo viral final, e o mesmo estará empacotado com a informação que estiver ali dentro. Nós precisamos entender como é importante apenas a presença das nossas ITRs e será empacotado o que estiver aqui dentro. Ou seja, se eu colocar em uma célula que esteja infectada por um adenovírus uma região cercada pelas ITRs, nós teríamos um empacotamento da mesma desde que eu propicie essas outras duas regiões de maneira acessória em um outro material, em um outro plasmídeo. Assim, eu posso ter aqui um plasmídeo de transferência com origem de replicação e ali uma marca de seleção para que eu possa replicar o mesmo em bactéria da maneira como nós já conhecemos, que vai produzir aqui um DNA com uma região ITR, outra região ITR, um promotor de nosso interesse e uma sequência que veio de um cDNA, ou seja, uma sequência que veio ali, que traz a informação para codificar uma determinada proteína. Eu vou precisar de um plasmídeo de empacotamento, que basicamente vai trazer ali a informação restante do genoma do adeno associado, mas sem as nossas regiões ITR, ou seja, que não será empacotada, e outra informação aqui que venha de um plasmídeo helper, que basicamente tem os genes ali do adenovírus que são necessários ao ciclo do nosso adeno associado. Tudo isso pode ser jogado em uma célula empacotadora que expressa uma última proteína do adenovírus que não está nesse nosso vetor, única e exclusivamente para aumentar a segurança do mesmo, porque eu precisaria de uma recombinação entre o genoma dessa célula, este plasmídeo e este plasmídeo, com as regiões ITR e este plasmídeo para a produção de uma molécula que fosse infectiva e replicativa. Assim sendo, você aumenta a segurança do sistema, que é sempre um cuidado muito grande quando nós estamos trabalhando com vetores virais. E essa célula aqui, podendo ser uma célula REC293, uma célula Vero, ela vai ter a capacidade de, na presença desses três plasmídeos, produzir partículas de vetores adeno associados que tenham capacidade infectiva, mas não replicativa. E no intuito de endereçar esse nosso adeno associado, nós podemos trocar as proteínas do capsídeo. Dependendo do sorotipo do nosso adeno associado, de maneira análoga ao que nós já vimos em outros tipos de vetores virais, nós podemos direcionar o tipo celular de preferência. Assim sendo, é como se eu estivesse endereçando esse nosso vírus para alguma região do nosso organismo, especificamente utilizando determinadas proteínas que estarão presentes no capsídeo e que reconhecerão ali e irão interagir com determinadas proteínas de membrana dessas nossas células. É possível, por exemplo, utilizar um sorotipo A-AV1, que ele vai ter um tropismo pelo sistema nervoso central e um tropismo ali pelo coração, também aqui por retina e por músculo esquelético. Ou então utilizar outro sorotipo que não vai trazer esse mesmo tipo de tropismo, mas que não permitirá que essa célula seja infectada por outro tipo de vírus. E se eu quiser acoplar um sistema de um adenovírus associado com um CRISPR, por exemplo? Nós temos um pequeno problema, que a proteína Cas9 é muito grande. Então, se por acaso usam uma estratégia como essa entre colocar nos ITRs a nossa região regulatória, e o nosso promotor, o Guider RNA e a Cas9, nós temos um problema muito grande, porque só ela já tem mais de 4 mil pares de base e você já não conseguiria empacotar com eficiência esse nosso vetor. Assim, nós podemos separar em dois vetores distintos, colocando um adeno associado único, exclusivamente para a nossa Cas9, ou então outro vetor para cada um dos Guider RNAs. E aí eu preciso obrigatoriamente de vetores separados. Outra estratégia que pode ser utilizada para podermos integrar essa entrega de CRISPR com um sistema de vetores virais adeno associados é simplesmente trocar a Cas9, ou seja, utilizar uma Cas9 que seja menor em tamanho e que permita que eu faça um único empacotamento de um único vetor e entregue toda a informação necessária, como, por exemplo, a Cas9 de Staphylococcus aureus, que ela tem cerca de mil pares de bases a menos do que a nossa Streptococcus pyogenes aqui. Ela é menorzinha e consegue, em um único vetor adeno associado, entregar toda a informação necessária. E uma utilização recente do nosso vetor adeno associado foi justamente para o tratamento da Atrofia Muscular Espinhal, ou AMI. Ela é causada por mutações no gene SMN1 e SMN2 que estão relacionados com splicing alternativo na formação de dendritos, ou seja, elas vão regular o processo de splicing para a produção de isoformas específicas relacionada com a formação de dendritos em células do sistema nervoso central. Assim sendo, nós temos uma necessidade de corrigir esses problemas. Ela poderia ser feita com a entrega de um vetor adeno associado que codifique a proteína correta, ou seja, a proteína capaz de regular o splicing alternativo de forma extremamente eficiente. O que acontece, entretanto, é que este tratamento custa 2.1 milhão de dólares por indivíduo a ser tratado, porque foi uma descoberta tecnológica tal que permitiu à empresa dona da sua patente a explorar de certa forma os pacientes que por ela sofreram. Obviamente existe um grande custo de desenvolvimento que precisa ser de alguma forma retornado para a empresa, mas este custo aqui, quando comparado com o spinrasa, que seria a outra molécula, que precisa ser tratada de maneira sequencial e mensal e não em uma única dose, como nós temos aqui no Zolgensma, você tem não só um sucesso muito maior na terapia, ou seja, a eficiência do tratamento é muito maior, mas se você pensar que o tratamento e o custo do Zolgensma distribuído no tempo, ele pode passar facilmente de milhões de dólares também, este valor aqui, ele acaba não ficando tão fora da realidade de mercado. Não, obviamente, com a realidade do custo de produção dessa molécula, que ele é muito, mas muito inferior para a produção de uma dose necessária para o tratamento. Então, é muito comum vocês verem aí campanhas de financiamento coletivo que solicitem aqui a concessão de recursos para que famílias possam, de alguma forma, ter acesso a esse tratamento utilizando um vetor adeno associado. Como vantagens ali nós temos que ele é um vetor não integrativo ou ele é integrativo em um locus específico. E a principal desvantagem do mesmo é que ele tem muito pouco espaço para empacotamento. Ou seja, dependendo do tamanho do gene que eu preciso entregar, eu precisarei utilizar alguma estratégia para reduzir o mesmo e conseguir empacotar ou simplesmente não consigo utilizar esse sistema. Eventualmente, ele pode ser também imunogênico e nós precisamos, eventualmente, realizar modificações das proteínas do capsídeo para que elas mantenham o tropismo por um determinado tipo celular, mas não sejam imunogênicas para que o organismo não reconheça aquele material e acabe evitando a eficaz atuação do mesmo. Outra possibilidade de entrega é utilizando vetores retrovirais, ou seja, vetores que vão ter uma eficiente integração ao genoma da célula e, por consequência, vão oferecer uma expressão gênica por um longo, mas um longo tempo. Justamente porque você integrou o material do vírus no genoma daquela célula. Eles podem infectar células que não estão se dividindo, como, por exemplo, a família lente virídeo, ou apenas células divisivas, caso eu esteja falando da família gama retrovirídeo. O objetivo aqui nosso é remover a parte viral patogênica da mesma forma que nós fizemos com os vetores adenovirais e adenoassociados. Podemos pensar, então, que o vetor retroviral, ele vai ter aqui o seu genoma de RNA, eventualmente ele vai entrar ali naquela célula. A mesma ideia, um endossoma, esse endossoma precisa ser rompido, e você precisa expor aqui essa nossa molécula de RNA, que vai passar por um processo de transcrição reversa. Ao ser transcrito de maneira reversa, nós precisamos utilizar uma RNAs H para degradar o RNA que está ali preso, para eu poder realizar a dupla fita do mesmo, ou seja, eu removo aquela molécula de RNA, completo o meu DNA dupla fita após a primeira transcrição reversa. Aí, essa molécula de DNA era levada para o interior do núcleo da célula, caso seja um vetor da subfamília lentiviride, ou então você precisa aguardar o processo de divisão para que o núcleo celular seja desfeito em um vetor da família gama retroviride. E esse processo aqui participará uma integração no genoma, e ao ser ali integrado, nós teremos de maneira eficiente o RNA sendo transcrito, levado para o citoplasma, e a tradução das proteínas ali, codificadas pelo genoma viral. Esses nossos genomas aqui, por exemplo, utilizando o HIV como referência, um lente viral, ele teria em sua constituição, dos seus 9.700 pares de base, uma região 5 linha LTR, um left-hand repeat, de maneira mais ou menos análoga ao ITR do vetor adenoviral. Nós teremos uma 3 linha LTR aqui, pensando que agora eu tenho uma RNA mensageira de fita simples com o genoma desse nosso vírus aqui. Nós vamos ter uma sequência de empacotamento psique, ela é justamente quem vai falar para as proteínas do vírus. Este aqui é o RNA que deve ser empacotado no nosso vírus, e nós teremos um trato central de polipurinas, e outros elementos que são envolvidos com a transferência desse nosso genoma viral para o núcleo celular. Ou seja, eu preciso arrastar o mesmo para lá, antes de que ocorra o processo de divisão. Por quê? Porque nós temos uma maquinaria celular que ela é muito hábil em pegar o RNA que foi transcrito no núcleo, e levá-lo para o citoplasma. Mas agora eu preciso fazer o caminho contrário, e a nossa célula não faz esse caminho contrário de maneira natural. Por isso que eu preciso de elementos que sejam capazes de transportar esse RNA para dentro do núcleo. Assim, nós teremos também genes do tipo GAG, PAU e ENV. Esses genes do tipo ENV aqui, eles estão relacionados com a produção do envelope do vírus. GAG e todos esses outros estão relacionados com a regulação desse nosso vírus, e PAU é justamente a polimerase, que vai estar relacionada com o processo de transcrição reversa, e com a realização de cópias desse nosso genoma. Podemos, então, realizar modificações desse nosso genoma para a produção da primeira geração do nosso sistema de expressão lente viral. Essa nossa primeira geração deles, ele apresentava uma segurança, sim. Por quê? Porque nós removemos aqui diversos elementos, como nós podemos perceber, do nosso vírus, do nosso plasmídeo, que vai ser o plasmídeo de transferência, onde nós colocaremos o nosso gene de interesse, manteremos aqui as nossas regiões 5 linha LTR, 3 linha LTR, e aqui nesse outro plasmídeo, que vai ter as nossas proteínas estruturais, a polimerase, que vai estar envolvido com a regulação e com o exporte do RNA mensageiro, nós deletamos a nossa região psi, que está aqui indicada, que estava presente no genoma original. Ao removermos essa região, ele não consegue mais ser empacotado, propriamente dito. Percebam também que nós tiramos o ENV, porque para dar uma flexibilidade ao sistema, trocar o tropismo deste vírus por uma determinada célula. Mas por que as pessoas não ficaram satisfeitas com este tipo de material? Primeiro, porque nós estávamos trabalhando com um vetor baseado em HIV, ou seja, era uma doença que até então não tem tratamento, e eu preciso garantir que o mesmo não se torne infectivo novamente. E se eu simplesmente recombinasse este vetor com este, e o produto dessa recombinação recombinasse com o terceiro vetor, eu já teria partículas infectivas novamente e que fossem capazes de se replicar na célula que elas atingissem. Assim sendo, surgiu uma segunda geração, utilizando também três vetores, mas com algumas outras proteínas não necessárias para a realização simplesmente da produção dessas partículas, e também a remoção das regiões 5' e 3' e LTR aqui do nosso RNA do vetor que vai produzir GagPol e as proteínas necessárias aqui para a realização do processo de produção e empacotamento desse vírus. esse sistema ficou mais seguro, mas ainda infelizes com esse nível de segurança, foi criado um quarto sistema, sistema esse que ele pode ser manipulado aqui no Brasil em nível 2 de biossegurança, ou seja, com uma condição menor de cuidados e restrições, mesmo sendo o HIV o seu sistema base um vírus que não apresenta um tratamento, nós teremos aqui o nosso vetor de transferência que vai conter a região 5' e LTR, a região 3' e LTR, regiões já cortadas com o mínimo necessário para a efetividade da sua produção, nós teremos um promotor para aumentar a produção dessa nossa molécula de RNA, nós teremos aqui GagPol e RRE produzidas em um outro plasmídio, a produção de REV aqui, de regulação e export do nosso RNA num terceiro plasmídio e finalmente um quarto plasmídio aqui para a produção das proteínas relacionadas com envelope, ou seja, eu precisaria pelo menos de 3 recombinações em posições muito específicas para conseguir produzir uma partícula viral que tivesse uma capacidade reprodutiva final, ou seja, que produzisse um vírus que no final das contas ainda seria incompleto porque nós não teríamos mais as regiões LTR perfeitamente produzidas. Esses nossos retrovírus, então, pensando na segurança e utilidade dos mesmos, eles apresentam uma vantagem que eles são integrativos e eles apresentam uma desvantagem que eles são integrativos. É justamente a aplicação que vai definir se isso é bom ou ruim. O ponto de serem integrativos pode ser uma vantagem se eu precisar de uma expressão por um longo período de tempo. Entretanto, uma desvantagem do processo de integração é que pode ocorrer mutagênese insercional. Porventura, essa integração pode ocorrer em algum local do genoma que leve a tornar defeituoso um determinado gene. Isso vai acontecer em uma célula, em outra célula, porque cada processo de infecção vai ser único, mas eventualmente você pode ter uma mutagênese ocorrendo, por exemplo, em um proto-oncogênio, um gene que, quando modificado, possa levar eventualmente à produção de uma partícula que desencadeia o processo de surgimento tumoral. Ou então, eu posso estragar um supressor tumoral e também abrir espaço para o desenvolvimento de um tipo de patologia como o câncer. Outros elementos interessantes são uma capacidade de carga maior, ou seja, eu vou conseguir colocar até 10 mil pares de base com certa facilidade num sistema desse, então eu consigo entregar sequências codificantes maiores e eu consigo produzir um autotítulo viral, ou seja, com uma plaquinha em cultura de células muito pequena, eu consigo produzir uma quantidade muito grande de vírus, o custo de produção então acaba caindo. E nós temos uma sensibilidade, graças a essa integração, ao local de inserção. Se por acaso mecanismos epigenéticos silenciarem esse nosso local de inserção, pode ser que a nossa produção de RNA mensageiro não seja eficiente. E agora que você já sabe como uma caixa pode chegar em sua casa trazendo uma encomenda pelo FedEx, ou então como um ácido núcleo consegue chegar em uma célula específica utilizando um vetor viral, até mais e bons estudos!